Melhorar a vida de quem mora na aridez do Nordeste. Você vai ver agora uma tecnologia que ajuda o sertanejo a encarar com mais dignidade os períodos de seca. É a barragem subterrânea, uma técnica milenar que guarda água dentro da terra e ajuda a produzir nos momentos mais difíceis do ano. A reportagem é do César Daci. Um sertão que nem parece sertão. Não se engane com o verde dessa paisagem. O sertão de Alagoas está num momento atípico de boas chuvas devido ao fenômeno Laninha, que dobrou a precipitação por aqui do final de 2022 ao início de 2023. Mas o normal é que caia por aqui algo em torno de 300, 400 milímetros por ano. Sabedor dessa realidade, o agricultor não se ilude com esse cenário e se prepara para o que está por vir. E não é que a chuva nos pegou na estrada a caminho do município de Senador Rui Palmeira, uma das regiões mais secas de Alagoas? Com a chegada de vocês, com a chegada da chuva, é uma benção de Deus. Mas já passou, né? É, porque a chuva é passageira aqui. É rapidinho, como vocês viram, é só aquela serenadazinha, dá aquela refrescada e vai embora. E a gente fica na expectativa de vinhota, Deus sabe quando, porque é muito difícil a chuva aqui. Essa espera angustiante da chuva só diminuiu por aqui depois que a dona Valdilene foi contemplada com uma barragem subterrânea. A água, que não se vê, está armazenada no solo e fica à disposição da plantação por um período maior ao longo do ano. Olha, esse terreno ali era um deserto, era desertificado, porque a gente plantava e com a falta da chuva a gente perdia. E a solução foi a barragem subterrânea, que nos trouxe bastante benefício, que a gente está podendo produzir hoje o ano inteiro. E pelo que dá para ver aqui, é produto que nem cabe nos dedos da mão? É, não cabe nos dedos da mão, mas cabe na nossa mesa, né? Vamos conhecer? Vamos! A cada passo, uma descoberta. A gente tem o beterraba recém-nascido, o pimentão, que já está a quase pontos de colheita. Olha, tem que tomar cuidado até para andar aqui, para a gente não pisar, porque tem muita produção aqui no meio, né? Isso! E vamos seguindo com cuidado para não estragar a plantação. Mais para frente, a gente tem aqui o maracujá. E ainda tem a batata doce, a cebolinha, o feijão. Mostra que tem muita água no solo. E voltou a chover. E voltou a chover para mais alegria. Entre o chove e para, a gente rodou pela lavoura, que tem por volta de um hectare e meio. A barragem subterrânea funciona assim. Um buraco é aberto no solo para que uma lona plástica seja colocada em toda a extensão. A função da lona é barrar a água da chuva e formar um grande reservatório debaixo da terra. As plantas crescem com a umidade do solo e podem contar ainda com a água que brota no poço instalado na área onde a água se acumula. Manilhas são acomodadas a uma profundidade de 3, 4 metros, sendo que as do fundo são furadas. Isso permite a passagem da água, que pode ser retirada por uma bomba ou no muque mesmo. A barragem da dona Valdilene ficou com 50 metros de comprimento por 4 de profundidade. A obra foi construída pelo SENAR, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, depois de uma análise feita pelo técnico em agropecuária, Hélio Alves. Essa barragem aqui veio para mudar a realidade do sertão, porque só tem isso, essa maravilha aqui, quem tem a barragem subterrânea. Só mesmo cavando, é possível perceber a umidade que se mantém no solo. Até a cor da terra fica diferente. A gente percebe que aqui está bem quente, essa areia mais branca, e aqui, olha... Isso, aqui está um solo bem úmido. Ela forma um bolinho e está bem geladinha, viu? É disso que a planta gosta. Isso, não vê água, mas tem umidade, então tem água no solo. Está dando certo. Está dando certo. Tão certo que a umidade chegou ao cajueiro de 10 anos, que nunca tinha produzido. Com essa agora já é duas safras que ele colocou. A gente está mais ou menos assim, a uns 100 metros da barragem. Isso. Bom, então vou aproveitar e vou comer o caju. Muito bem. Por sinal, bem docinho, né? Docinho, naquele amarradinho típico, né? É. Suculento o caju do sertão abastecido pela barragem subterrânea. Uma delícia. E o rolê pela produção da dona Valdilene parece não ter fim. Essa é a feira que eu produzo aqui para a alimentação da minha família. É o sorriso no rosto, barriga cheia, mesa farta, é tudo de bom. E olha que para alimentar a família da dona Valdilene, a produção tem que ser generosa, viu? Tem mais gente aqui do que num time de futebol. Só de filhos são 10. Uma escadinha que vai dos dois aos 28 anos. Ainda tem o marido, o genro, o neto. Hoje pode-se dizer que só não saiu da roça o arroz e o macarrão. O resto é tudo produção do terreno. E antes da barragem, chegava a passar fome? Não, a gente não passava fome porque tinha o seu jeito nordestino de sobreviver à seca, né? Ia comer a reserva do inverno, ia para o animalzinho que a gente cria, né? A galinha, o porco, uma ovelha, um bodinho. É uma maravilha você produzir tudo, não precisar você comprar nada para a sua alimentação. A barragem subterrânea é uma tecnologia ancestral que ao longo do tempo ganhou alguns ajustes, dependendo da realidade de cada região. Ela é milenar, né? No Brasil vem antes do Império, mas existe também na Índia, na África, na Argentina. Há relatos de barramentos com terra compactada, pedra, cimento e tijolo, até que na década de 1980, a Embrapa chegou ao modelo feito com lona plástica. Uma construção mais moderna, mais funcional e mais barata. A agrônoma Maria Sônia é a líder de um projeto chamado Zon Barragem, que faz um zoneamento específico para as barragens. Não é todo lugar que é apropriado para a barragem subterrânea. Por quê? Porque ela depende de alguns parâmetros técnicos de construção, tipo o solo, o relevo, a geologia, que são as rochas do local, as redes de drenagem. E aí vocês fizeram, então, um mapa de onde tem mais potencial para elas. Exatamente. Verde é o alto potencial, o amarelo, o médio, e o cinza é o baixo potencial. Você também vê muito redes de drenagem, que eu chamo que são as veinhas do coração do solo. Eu digo que é um eletro do solo, entendeu? E onde tem aquela linhazinha, tem potencial para a barragem, mesmo na área cinza. O agricultor chama a barragem de a caixa d'água do sertão. E aí se ele consegue ter um pouco de água, um pouco mais de conforto hídrico? Aí ele tem autonomia, tem a dignidade, soberania de plantar o que ele quer comer e com qualidade. É uma festa, né? Em 2019, a Lagoa se tornou o único estado brasileiro a ter o zoneamento completo para a construção de barragem subterrânea. O Senar é um dos parceiros mais ativos nesse trabalho, que busca atender principalmente o agricultor familiar. Quanto custa para fazer uma barragem subterrânea? Em torno de 29 mil e 800, não chega a 30 mil reais. E no caso, o Senar faz uma doação para essa família, para esse agricultor, é isso? Além dessa doação, nós acompanhamos a manutenção dessa barragem e orientando aqueles que estão beneficiados para que eles usem cada vez melhor esses recursos que eles receberam. Em todo o estado de Alagoas, tem cerca de 200 barragens subterrâneas. Uma das mais antigas fica aqui no município de São José da Tapera. Ela foi construída em 2007 e de lá para cá virou uma referência de sucesso dessa tecnologia. O motivo está logo ali embaixo, a água. Essa fartura, quase escondida, está nas terras do agricultor Edésio Alves Melo, mas pode chamá-lo de Dedé da Barragem. O apelido veio com a transformação que ocorreu por aqui, depois que a barragem subterrânea espalhou umidade no solo da propriedade. Mudou muito a minha história e da minha família e da minha região. Nunca mais faltou água aqui? Graças a Deus, não. De inverno a verão. Ela anda uma faixa de 200, 300 metros na minha propriedade e os 500 metros é mais dos outros. Então, o benefício aqui não tem cerca? Não, senhor. É um prazer que eu tenho na minha vida que passa em umas três propriedadezinhas do Zuzinho. É a água do poço agora que irriga tudo isso aqui? Sim, senhor. Dali a água sai aqui para a horta, sai para os animais, sai para a gente gastar. Está bonita a horta do senhor aqui, hein? Está aqui fazendo isso, é aquela história. A gente planta, quando está bem bonitinho, arranca. Aí planta de novo. Planta, arranca e planta de novo para vender na feira da cidade, nos mercados e também para dar de comer à própria família. Olha, e tudo que a gente está vendo ali atrás é um dos temperos mais típicos aqui do Nordeste, né? Que é o coentro. É o coentro. É o mais procurado. E tem ainda coco, manga, couve, milho, mamão, alface, cebolinha. Seu Dedé, que sertão é esse que dá essa fartura toda? Deus primeiramente. Segundo, as barragens subterrâneas acompanhadas com a tecnologia. Não é negócio para juntar dinheiro e nem ricar, mas para sobreviver. E eu estou vivendo bem, eu e minha família e meus amigos de volta, que convivem mais eu todo dia. Com a nova realidade que se abriu por conta da barragem subterrânea, seu Dedé resolveu apostar também na produção de leite e fez do Fabrício Gomes uma espécie de sócio. Tira o gasto dele e o lucro nós dividimos. Ele só tem como dividir com você porque tem água embaixo da terra. É, porque tem água suficiente para trabalhar, né? Essa silagem é toda daqui mesmo. E aí se o gado come bem? O leite é mais, né? Animado com a prosperidade trazida pela água subterrânea, seu Dedé construiu uma segunda barragem na propriedade. Então a gente já está aqui dentro da segunda barragem. Dentro da segunda barragem, né? Da segunda barragem, sim senhor. Com a ajuda dos filhos e de alguns amigos, a nova estrutura foi paga com recursos próprios. E dá para calcular quanto de água essa barragem retém? 25 milhões de litros de água. Somando com a de cima? 100 milhões. É uma riqueza? É. Um sertão que nem esse. E uma situação dessa, um agricultor com desse tanto de água armazenada, o sertão vira sul, porque tem água. Com as barragens subterrâneas, a propriedade do seu Dedé virou uma espécie de vitrine para pesquisadores e agricultores. Quem passa por aqui tem que deixar a visita registrada nesses cadernos. Quem sabe assinar, assina. E quem não sabe, pode colocar a própria digital. O senhor consegue se lembrar de todo mundo que passou por aqui, seu Dedé? De todo mundo, assim, pessoalmente não. Mas todos os estados brasileiros, eu tenho assinatura nessa agenda. E 22 países estrangeiros. É mesmo, muita gente, né? Ó, está tudo registrado aqui. Esse caderno já está cheio. Esse caderno também já está cheio. E a gente não pode deixar de assinar também, não é isso? Sim, senhor. E claro que a gente vai chamar também a nossa equipe, né? O Anderson Oliveira, nosso operador de áudio, para registrar aqui, né? No caderno. E o Emílio Mansu, que está ali nas imagens. Uma honra para todos nós, viu, CZD? Muito obrigado, muito obrigado. E eu fico muito feliz e muito satisfeito com a visita de hoje. A gente que agradece. Muito importante. O coração da fartura. No próximo bloco, a gente vai para dentro do buraco, que é o responsável por reter a água da barragem subterrânea. Nós vamos mostrar a construção que dá vida à plantação. Ajuda-me o formato, a gente vai salvar para... Ajuda-me a Day Ajuda-me a Natura